Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar O tubarão que pôs chão, é o gordinho do bololo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça O pote, esconde o pesado, pesquisa Piquezinho do gordinho, bololo A nossa joga no dia, a turma, a turma O LK que pôs chão, o tubarão te pega, te dá um sacode Fode, 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 bololo da revoada Quebrador de cama, o LK te pega, te dá um sacode Fode, 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 bololo da revoada Quebrador de cama, o LK te pega, te dá um sacode Maria, Maria, você não sai da minha cabeça O pote, esconde o pesado, pesquisa Piquezinho do gordinho, bololo da revoada A turma, a turma, a turma, a turma E você não sai da minha cabeça Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar O tubarão que pôs chão, é o gordinho do bololo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Com o pote, esconde o pesado, pesquisa Piquezinho do gordinho, bololo A nossa joga no dia, a turma, a turma, a turma Maria Maria, você não sai da minha cabeça Como pode, escondido, pesado, besteira Que você segue, a não joga no dia A tu na roda, tu vai, você sabe que é minha